E aqui é todo o meu lugar Ó rama, ó cruz da rama Não soubesse cantar baile, como sei fazer cantiga, andava de baile em baile, namorando rapariga. O rama e o que linda rama, o rama do oliveira, o meu pai é o banino, cantar aqui na rosa inteira, cantar aqui na rosa inteira, aqui em qualquer lugar. O rama e o que linda rama, o rama do oliveira. O rama e o rama correndo, já a tua porta parou, não sei o que andavas fazendo, que o limão não te encontrou. O rama e o que linda rama, o rama da oliveira, o meu pai é o mais lindo, que andava aqui na rosa inteira, que andava aqui na rosa inteira, aqui em qualquer lugar. O rama e o que linda rama, o rama do oliveira. Não penses por eu cantar, que a vida alegre me corre, eu sou como o passarinho, tanto canto até que morre. O rama e o que linda rama, o rama do oliveira, o meu pai é o mais lindo, que andava aqui na rosa inteira, que andava aqui na rosa inteira.